Caraca, olha que doideira! Parece que no vídeo de hoje a gente vai passar com o carro por cima do Ryder da Patrulha Canina E ele vai ficar com algum problema de cabeça Fica no vídeo até o final pra conferir e vamos ver se a gente vai curar ele Bora lá! E já vai se inscrevendo no canal Brick Games Uhul! Tô com o meu carro novo! Yeah! Oh! Meu Deus! Eu atropelei o Ryder! Pera aí, deixa eu espionar ele, deixa eu espionar, vamos ver pra onde que ele vai Será que ele ficou com algum problema de cabeça? Ele bateu com a cabeça no chão Ele tá indo pra direita ali Vermelho? Não, vou pra esquerda Ele tá indo pro Lucky Poker ali? O que ele tá fazendo no Lucky Poker? Esquerda, 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 adoro esquerda Ele vai voltar pro Lucky Poker, será? Vou pra cá porque eu preciso ser mal Mal, muito mal, minha bandeira é vermelha Será que ele vai encontrar com alguém ali na esquina? Ai galera, que droga! Fomos espioná-lo Eu tava andando tranquilo na rua Quando de repente eu dei uma olhada no Beco e vi o Ryder conversando com o Dr. Octopus O vilão do Homem-Aranha Pera aí, o que será que eles estão fazendo? Ih! Dr. Octopus, eu não tô vendo nada ali dentro do carro Galera, será que eles estão arquitetando um plano? Mas eu achei que o Ryder era do bem Tá, Dr. Octopus, esse plano de dominar a América Latina É uma boa ou não é? Caraca, mas que nojo Tudo bem, eu vou pegar esse carro e vou tentar dominar a América Latina invadindo os governos centrais Pode deixar, Dr. Octopus Eu vou fazer como planejado Galera, é melhor a gente correr daqui A gente vai ter que arquitetar um plano pra derrotar o Ryder de uma vez por todas E você vai ter que deixar o seu joinha pra gente conseguir fazer isso Ali ó, o Ryder já tá ali agora Eu fiquei sabendo que ele vai invadir o banco e vai roubar tudo, olha É isso aí, eu vou fazer manifestação, queimar pneu e dividir todo o dinheiro do banco com os pobres Henrique Meirelles Caramba, galera, o nego tá achando que esse cara é o Robin Hood Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou botar um rastreador dentro da picape dele junto com um explosivo aqui ó Pronto, investigação é a melhor forma de derrotar essas pragas Corre! Consegui pegar a maleta de dinheiro mais cara do mundo e agora eu vou distribuí-la para os pobres Pessoal, a polícia vai vir atrás dele, a gente vai ter que ir junto com eles Vambora, vamos pegar ele Aí cara, devolva isso daí maluco Vambora, devolva isso, sou eu, o Brick Games O enói da nação Ô Brick Games, eu te dou um pouco de dinheiro, não preciso colocar investigação nenhuma contra mim Eu nunca vou me corromper, seu infeliz, eu tenho caráter e moral e ética Toma! Não, Brick Games, para com isso, a polícia está atrás de mim, quem me caguetou? Fui eu mesmo e você vai ser preso e condenado Toma essa, sai da minha cola e sabe dirigir não, Braga Eu sou um guerreiro Mas eu vou fugir de você porque eu sou muito forte Não é possível, galera, parece que o Ryder está tentando fugir, será que ele vai conseguir? Ele vai pular da ponte É, galera, é melhor a gente se esconder e depois ir atrás dele de novo O Ryder chegou num esconderijo secreto Não acredito, ele está se unindo aos seus maiores vilões Só para tentar me derrotar Olha lá, o Harold, o Sonic.exe e o Dr. Tanktopos Olha só O meu carro desapareceu Quem que fez isso? Quer saber, eu estou cansado disso Não vai ser hoje, então eu vou deixar vocês dominarem a meu Brasil Toma! Eu vou te pegar, Ryder Quem amassou? Isso vai ter vingança Isso O vermelho é meu país Meus seguidores e seguidoras Eu vou dar picanha para todos vocês e uma cervejinha Quem que não merece isso, né? Todo cidadão de bem Ah, deixa eu descer do palanque São um bando de trouxa Quando que eu vou dar picanha para todo mundo? Deixa eu voltar aqui Então, isso é que eu declaro que vocês vão ser ricos Não acredito nisso, galera Como é que a gente vai conseguir derrotar o Ryder? Ele está maluco Vamos tentar salvar ele, pessoal Eu acho que eu consigo arrumar uma vacina que vai fazer com que ele volte a ser do bem Ah, eu não acredito Olha o que esse cara está falando E a agropecuária nunca vai ser gigante Nós iremos acabar com todos os agrotóxicos A Amazônia será dividida com o mundo inteiro Caramba! Nossa! A cada vez que ele abre a boca, ele caga mais Já sei o que eu posso fazer E nós iremos queimar pneu Acabar com os gatos E matar todos os bezerros das famílias ricas Caramba! Mas que marginal! O pior de tudo E a galera acreditando nesse cara Às vezes as pessoas sem instrução E mais precárias Já sei o que eu posso fazer Vamos achar as fortunas dos ricos! Ai, meu Deus do céu Isso não adiantou nada em lugar no mundo nenhum Ai, que droga Tá, bom, eu tenho um plano Eu tenho um plano Eu vou atrás do meu amigo Pato E a gente vai conseguir uma vacina Eu vou vacinar ele E ele vai deixar de ser desse jeito Ele vai ficar do bem de novo Pato! Seu Pato, seu Pato Seu Pato Por favor, seu Pato O que você tá fazendo? Eu preciso da sua ajuda, cara Olha só! Parece que o Raider ficou do mal Ele tá tentando fazer besteira Calma, calma, calma Brasil, zil, zil, zil Aqui é Brasil, rapaz E nós estamos aqui com o Comandante Dutra O Comandante Farror O General Heleno Tá todo mundo aqui E eu posso ir Brasil Brasil Caramba, tá todo mundo aqui, cara Olha, eu preciso da sua ajuda, Pato Eu preciso de uma vacina Antidoença vermelha Porque eu tenho que vacinar aquele Raider assim Ah, peraí, antidoença vermelha Peraí O meu telho é vermelho, mas não quer dizer nada Minha bandeira nunca mais vai ser vermelha Olha aqui Pega a vacina aqui Por favor, seu Pato Eu preciso Pega aqui, tá bem aqui embaixo Vou pegar a vacina aqui Pega aí, pega Pega aí, ó Pra prender Para, seu Pato Aqui é na parte da pancada Deixa eu Pronto, já tô com a vacina aqui Muito obrigado Coloca na ponta do teu fuzil O quê? Coloca na ponta da tua arma A tua linha de brinquedo Tá aqui a vacina na minha mão aqui, ó Eu vou lá então Valeu, seu Pato E não se esqueça, seu Pato Brasil Ah, olha ali A galera tá saudando, galera Ai, caramba E nós iremos fazer as mulheres ganhar o mesmo valor que os homens O empresário vai ser muito mais oprimido do que os funcionários Caraca, velho Tá, já sei que o Pato O iFood vai ser taxado Vocês merecem férias Por que o cara carrega a comida e só sente o cheiro e não come? Por que isso é capitalismo? Vamos dizer não ao capitalismo Galera, a vacina tá na ponta da nossa seringa Vamos lá então Vou chegar aqui Vou ter que atrair o Ryder pra um lugar longe dessa multidão de zumbis Aqui, calma aí Cheiro de dinheiro Aqui, ah, legal Uma boa, uma boa tática Aqui, eu tô cheio de dinheiro no bolso Cheiro de dinheiro Hum, adoro dinheiro Adoro dinheiro Adoro dinheiro Vai ser pra Brasília Volta aqui, Ryder Agora eu vou te vacinar Nunca Volta agora Aqui, ó Toma, primeira dose Segunda dose Agora a terceira dose só daqui a um mês Ah, só daqui a um mês? É, tem que esperar, né? Ah, não, volta aqui Volta aqui Toma, terceira dose Uhul Yeah, vacinamos o Ryder Yeah Vamos ver se agora ele tá honesto de novo Acho que eu melhorei Ryder, você entrou um cidadão de bem? Brasil Brasil acima de todos Deus acima de todos Brasil